Fala pessoal, tudo bem? Maravilha, né? Pessoal, maravilha nem tanto, né? Vocês viram aí na chamada do vídeo, os destruidores do polo. E vamos abranger os destruidores dos carros zero quilômetros. Vamos se até ao polo? Seja muito bem-vindo para você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, se gostar se inscreva, é uma honra receber cada um de vocês, meu amigo, minha amiga. Pois bem, destruidores do polo. Esse aqui, deixa eu até colocar meus óculos do vovô de perto aqui. Esse aqui é o Volkswagen Polo Highline 2024. Na data desse vídeo, um pouco mais de mil quilômetros rodados. Para você que assistiu o vídeo aí comemorativo dessa marca, muito obrigado. Se você não assistiu, vai ser uma honra ter a tua audiência, porque eu falo realmente da minha alegria, da minha satisfação de ser proprietária desse carro. E se eu estou feliz, se eu adoro esse carro, se eu amo esse carro, se eu gosto da marca, nada mais justo, nada melhor, justo para mim, eu sendo justo comigo mesmo, e justo com esse carro, de fazer os cuidados necessários, fazer o uso responsável desse carro, fazer o uso correto desse carro. Esse carro tem, na sua motorização turbo, motor 1.0 TSI Turbo Flex, 116 cavalos no etanol, 109 na gasolina, ele está abastecido na gasolina grid da Petrobras, um motor com injeção direta, três cilindros, um motor extremamente moderno e eficiente, muito bem casado com o câmbio, opa, 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 contaminação aqui, ó. Vocês estão vendo a contaminação? Pessoal, pausa no conteúdo, não vou editar, vou até ajudar muitos de vocês. Atenção, contaminação do capô do carro. Vamos abrir o porta-malas do carro, pausa, pausa, não saiam daí, de maneira nenhuma eu vou deixar de mostrar para vocês como é que eu faço. Tem conteúdo aqui no canal, olha o kit emergencial aqui, vamos soltar essa varetinha aqui, vamos soltando aqui, polão é o hatch, atenção, B.O.W., limpeza seco, pegar uma microfibra aqui e vamos lá na frente, segurando aqui a GoPro Hero 12 Black com uma mão. Vamos lá, pausa no vídeo. Não vou deixar, está batendo o sol aqui, olha a contaminação. O que será isso? Um óleozinho, uma goteira da minha garagem, algum lugar que eu parei, tem que usar, não tem problema nenhum escorrer, tá pessoal? Aí, vamos lá. Aplicou o produto abundantemente, deixou. Não precisa nem se preocupar, ó, em vir aqui. Olha só as contaminaçõezinhas aqui, mais uma aqui, ó. Vamos lá, não saiam daí, já já a gente volta para a pauta do vídeo. Então, você jogou o B.O.W. ou um produto da sua preferência, eu indico esse, para você andar na mala do carro, junto com o revelador de hologramas, tá? Vamos lá, flotou, passou aqui, atenção, removido. Vamos ver aqui, ó, mais contaminação, mais contaminação, atenção, cuidado para não arranhar o carro, né? O carro é prata. Opa, outra contaminação aqui em cima. Vamos lá, tem que ver onde é que está vindo isso, vou dar uma olhada lá na minha garagem. Aqui, ó, jogou o B.O.W., deixou flotar um pouquinho, tirou. Não pode deixar essas contaminações encostarem aí. Olha aqui, pessoal, olha o que é isso aqui, rapaz. Cocô de passarinho e ceiva de ar. Deve ser um cocô de passarinho aqui, ó. Tá vendo? Abri a câmera para gravar para vocês. Estou aqui na Praia de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Olha que maravilha. Show de bola, né? Chuva torrencial essa noite, o sol saiu. Carioca, repara que tem pouca gente. Carioca não gosta de chuva, não. E, realmente, aqui no Rio, infelizmente, dependendo da quantidade de água que caia, é complicado. Então, vamos lá, ó. Removendo aqui, ó. Removi. Vamos lá, vamos dar continuidade. Olha aqui, ó. Vamos dar continuidade. Fica aí, espero estar realmente mostrando para vocês aquilo que eu falo nos conteúdos. Vamos cuidar dos nossos carros também na parte e da estética dele. Vamos ver aqui no teto se tem alguma contaminação. Tem uns pontinhos aqui, ó. Deixa eu colocar a microfibra aqui. Pegar o B.O.W. Joguei aqui. Deixa eu ver onde é que tem. Ih, rapaz, aqui, ó. É, tem que ver a vaga lá que eu parei lá na minha garagem. Isso aqui é a vaga na minha garagem. Choveu, né? Isso deve ser do cano, ferrugem do cano. Vamos ver. Vamos dar uma geralzinha aqui. Atenção. Não estou vendo mais nada, né? Vamos dar um... Um 360 graus aqui no carro. Para ver se aparece mais alguma coisa. Vocês estão me vendo aí. Isso, o filme da Garvary. Colocado aqui na L.M. Acessório exclusivo aqui no Rio de Janeiro. Fiz a limpeza dos vidros. A cristalização dos vidros. Está tudo ali na bolsinha do kit emergencial. Vamos ver aqui. Isso aqui é sujeiro, né? Não é contaminação, né? Fernando, mas não tem problema deixar o B.O.W. no sol secando? Lógico que não. Não vai manchar nada. Esse produto aqui realmente é um produto moderníssimo, pronto para isso. É mais fácil, até melhor deixar do que depois aí você arranhar o seu carro aí tirando essas contaminações. Olha aqui, ó. Removi a contaminação, removi a contaminação. Lembrando que esse carro está protegido com um selante que é o cold cerâmico da Protelim. Tá? Olha aqui, ó. Show de bola, né? Opa, mais um aqui. Show de bola. Removi as contaminações, pelo menos as que eu achei aqui, né? Tá? Então vem comigo aqui. Olha só, lavei essa semana, na data desse vídeo, as rodas, joguei água e joguei um produto nas caixas de rodas e nos pneus. Pneus é o Power Tire da Protelim, né? E as rodas estão protegidas com o sensor e da alcance profissional. Coloquei esses stories lá no meu Instagram. Não me adicionou? Vai lá, me adiciona. Que vez ou outra eu faço essas filmagens e coloco lá para vocês. Então olha só, fechou aqui, perfeito? Maravilha. Kit emergencial está aqui, ó. Deixa eu aproveitar, já que eu abri a câmera saindo um pouco da pauta. Repetindo aqui, ó. Vamos lá. Kit emergencial, pessoal, é esse aqui, ó. É o Biodado Limpeza Seca, que é o ano, com as microfibras. Limpa vidros. Esse é o da EasyTech. Tem o da Protelim também. Tem revelador de hologramas, perfeito? E olha, esse cristalizador de vidros aqui, ó. Que é o Proteo Alter Off da Protelim. Rende 8 ml por metro quadrado. Proteção duradoura, maior visibilidade, anti-spot. Com aplicação e sem aplicação. Eles demonstram aqui, ó. E o meu carro, em todos os seus vidros e retrovisores, eu apliquei esse produto. Fechou? Então está aqui as luvas. Tá? Tem aqui o Metal Coat, que já passou da validade, já falei isso em vídeo. Vou usar em algumas partes do carro. Essas partes de metal aqui do carro, né? Parte interna. É um produtasso diferenciado, mas passou da validade. Eu não vou colocar ele como produto principal aqui, né? E o produto principal que está protegendo o meu carro é o Coat Cerâmica da Protelim. E vocês repararam aí a facilidade com que eu tive para remover essas contaminações. Remova isso. Ande com esse kit emergencial. Os produtos, eu indico esses. Mas você pode ver aí um produto que lhe agrade mais, tá? Custo-benefício, preço, resultado maravilhoso. Bateu aqui, batida a seco. Sempre botando a mão aqui no símbolo da Volkswagen para fechar. Vamos dar mais uma passada e vamos continuar a pauta. Pessoal, o conteúdo vai ser esse, tá? Então está aqui, ó. Remover as contaminações e olha aqui, ó. O Biodábil, como ele vai saindo, não mancha nada. Está ventando, não tem problema nenhum, tá? Não vai ter mancha nenhum. Deixa eu virar a câmera um pouco aqui para mim. Então, voltando à pauta. Então, se eu gosto do polão, se eu amo o polão, se é o terceiro polo que eu tenho, se eu levo os conteúdos para vocês através do canal Fernando Otávio, né? Mostrando aquilo que, diante do que eu acredito, do que eu estudo e daquilo que eu acredito, seguindo os mecânicos em relação ao abastecimento do etanol nesse carro, né? Em relação aí aos procedimentos de partida a frio desse carro e muitos outros, questão da estética automotiva, né? A forma de dirigibilidade, por exemplo. Esse carro está com mil e poucos quilômetros rodados na data desse vídeo. Até os 1.500 quilômetros eu sigo o manual. O que eu faço? Eu faço, eu vou devagar, não dou muitas acelerações e retomadas altas e, claro, não faço aí uma dirigibilidade muito constante numa velocidade só. Eu boto no piloto automático e depois de uma quilometragem eu vou e desativo porque o manual diz isso. Fechou? Da mesma maneira que, é bom falar para vocês, o manual fala que não há necessidade de deixar o carro parado para poder dar partida, deixar o carro parado antes de sair com o carro. Isso é uma questão política da montadora, das montadoras, no caso aqui a Volkswagen. Ela não pode ir contra aquilo que as normas vigentes em cada país regem, que é o quê? Menos poluição, sustentabilidade, carros menos poluentes, mais modernos, mais econômicos. Por isso que ela não pode botar isso no manual, mas eu indico para vocês que é muito importante sim você, nesses carros zero quilômetros principalmente, fazer esse procedimento. Tá bom? Então, se eu gosto do carro, cuido do carro, multiplico esses conteúdos para vocês, pessoal, eu vou procurar sempre fazer o melhor. E não é isso que eu tenho recebido de alguns compradores do polão e mensagens que me chegam, seja por aqui e principalmente lá pelo meu direct do Instagram. O que que acontece, pessoal? Olha só, deixa eu vir aqui para os pneus da frente. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu agachar. Olha só, pneu JIT, Comfort 228, medidas 195, 55, o aro do polão Highline é o 16. Perfeito? Maravilha, né? E o que que eu faço? É um pneu que pede uma calibragem. E essa calibragem, ela é colocada no polo Highline. Deixa eu ver se o carro está fechado. O carro está fechado, está aberto. Polo Highline, aqui ó, na tampinha do reservatório do tanque de combustível. Deixa eu agachar de novo aqui. Vamos lá. Olha só, o que que diz aqui? A imagem do carro, né? A gasolina etanol, ele é flex. A imagem do carro, os pneus dianteiros, perfeito? Traseiros, está aqui o livro, a informação do manual. Tá? E está aqui, ó. Para o meu uso, preste atenção, para o meu uso que ando com um pouco de bagagem atrás do setup do trabalho aqui no porta-malas. Tá? Perfeito? E basicamente, com 90% do meu tempo sozinho, o uso obrigatório, né? Quer dizer, perdão, a calibragem obrigatória dos pneus dianteiros, 30 nos dois dianteiros. E 29 nos dois traseiros. Ok? Maravilha. O step, 38 em qualquer situação. É uso temporário, medidas não são, não é medida fina esse pneu, mas é uso temporário. Você roda até 80 km por hora, na primeira oportunidade você para e faz aí o conserto do pneu que foi avariado e volta com esse pneu para o step. 38. Então, se você anda, olha, com 5 passageiros e muita bagagem, você vai botar 35 na frente e 38 na traseira. Perfeito? E aqui, ó, Fernando, eu não estou entendendo aqui, ó, 35, 35. Bem, o 35 e 35 aqui é o quê? É a estrada, quando você pega a estrada com uma bagagem e duas pessoas. E aqui, se você andar normalmente, seja em estrada ou não, você vai pegar 35, botar 35, 38 e uso normal, duas pessoas na cidade. Aqui, ó, você vai botar 30 na frente e 29 atrás. Pegaram aqui, show de bola, tem conteúdo aqui no canal. Vou até virar a câmera para mim de novo. Vamos lá, vamos ver essa belezura aqui. Pessoal, não dá nem para rir. Recebi uma mensagem há poucos dias atrás, vez ou outra eu recebo, mas o que me chamou a atenção para eu abrir esse conteúdo para vocês aqui no canal, de um amigo nosso que veio, me chamou no direct, não vou identificá-lo. Acredito que ele não esteja nem mais no meu Instagram depois da resposta sincera que eu dei para ele. Me falando o seguinte, Fernando, parabéns pelos vídeos e tal, não sei o quê, muito obrigado, você me ajudou a comprar o Polo e tal. Enfim, muito feliz com esse tipo de comentário, vocês sabem disso. Chegou num determinado momento, ele printou o manual do carro. Primeiro já veio printando o texto do manual do carro, dizendo que não havia necessidade, que não há necessidade, conforme o manual, de eu fazer o pré-aquecimento do motor depois de ligado, antes de sair com o carro. Aí eu já fiquei bem assim, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não entendi e falei algumas coisas para ele e acho que ele deve ter entendido. E nessa mesma conversa, ele veio dizendo que, para se sentir, preste atenção, o que eu vou falar é real. Meu amigo, se você estiver assistindo, eu não estou lhe identificando, mas o que eu estou falando aqui, né, é real. Se você aparecer e quiser fazer a sua réplica aí, é um prazer recebê-lo de novo. E ele me disse o seguinte, Fernando, para eu me sentir mais alto, para eu pegar uma dinâmica de melhor direção, para o carro ficar mais confortável, eu estou botando, andando sozinho, eu estou botando 35 na calibragem dos pneus do Polo. E aí eu respondi para ele o seguinte, primeiro, isso vai contra o manual, vai contra o uso seguro do carro, vai contra o uso responsável do carro, por quê? Se você sai da calibragem de orientação do fabricante, do pneu e o fabricante do carro, Volkswagen e o Jeep, perfeito? Há uma engenharia para isso, há um estudo para isso, há um estudo técnico para isso, perfeito? Então, você está colocando a sua vida em risco. A aerodinâmica do carro do Polo é maravilhosa, com os pneus na medida correta e na calibragem correta. Consumo de combustível, você vai melhorar o consumo de combustível, ele me falou isso inclusive, eu estava me esquecendo. Você vai melhorar o consumo de combustível, ok. Só que você está diminuindo a vida útil, os componentes da suspensão, da suspensão, dos pneus, do alinhamento, do balanceamento e colocando sua vida em risco. Por quê, pessoal? Porque há testes feitos para isso. Não sei se vocês vão encontrar conteúdos aqui no YouTube, né? Eu nem procurei porque eu não preciso procurar, não é por arrogância, é porque eu estudei isso diretamente com os especialistas. E eu tenho, lembrando, 5.7, já já fazendo 5.8 nas costas, carro desde os 18, e não conta para ninguém, eu dirijo antes dos 18. O carro do meu pai já dirigiu um pouco antes disso, com ele, mas dirigia. Naquela época era mais tranquilo, errado, mas mais tranquilo, mas não conta para ninguém. Então, eu tenho muita experiência como consumidor, comprador de carro zero, comprador, uma fase da minha vida semi-novo, mas basicamente carro zero. Então, está aqui, ó. Então, quando você foge das especificações que o manual manda, que o fabricante do carro e dos pneus mandam, você aumenta o seu risco na dirigibilidade em dias de chuva, principalmente em dias de chuva, tanto para menos quanto para mais. E você vai destruindo pouco a pouco aí a estrutura do carro, vamos falar esse termo assim. É como combustível adulterado, é como a forma de dirigibilidade, é como a falta de manutenção. E por aí, perdão, a gente pode ir falando uma série de coisas. Então, pessoal, que esse vídeo conscientize a vocês, principalmente vocês destruidores do polão, que, primeiro, me chamou lá no direct do Instagram, para você que já conversa comigo, você sabe, me perguntou, eu respondo aquilo que eu acho, eu respondo na real. Eu não vou querer, muito obrigado pelos elogios, pelo carinho, seja bem-vindo, não, você está certo, está certo, não. Você está errado, por isso, por isso, por isso. Ou, se não errado, de uma forma radical eu falando, que isso aqui não é radicalismo, isso aqui é fato, né? Essa pauta é fato. Eu falo, olha, eu não faria isso. Eu não compraria esse acessório, eu não usaria dessa maneira, eu não deixaria de colocar etanol. E por aí a gente vai minuciando uma série de questões. A questão da estética automotiva também a procura é muito grande. Então, pessoal, você que destrói, está destruindo o seu polo, saiba que tem que colocar a calibragem conforme o manual, tem que fazer as calibrações, no mínimo, a cada 10 dias. Ah, Fernando, 10 dias, então, pelo menos de 15 em 15 dias. Também não há necessidade toda semana, mas isso é você que vai avaliar, né? Você obrigatoriamente tem que dirigir esse carro da maneira correta, usando o câmbio automático da maneira correta, câmbio automático de 6 velocidades, com modo manual, modo esportivo. Valetas atrás do volante. E está aqui, ó. O carro é um hatch compacto com a plataforma modular MQB. E ele merece respeito, merece carinho, merece o bom uso. Porque é um senhor produto. Olha aqui os vincos do carro, do capô, no teto, ó. Está vendo? Isso aqui é a aerodinâmica de direção do carro. Se você anda com calibragem menor, que é muito mais perigoso do que andar com calibragem maior, se aprovado em testes, perfeito? Você está colocando a sua vida em risco, a vida dos outros que estão com você embarcados. No carro ou andando à sua volta na rodovia que você tiver. Ande com a calibragem correta. Coloque os combustíveis que são etanol, gasolina aditivada, gasolina comum ou etanol aditivado, num posto de referência. Faça as manutenções. Procure manter o seu carro sempre em bom uso. Para que você não corra risco. E para que você não seja qualificado pelo Fernando Otávio como um destruidor do polo. Não façam isso. Eu não sou exemplo para ninguém. Mas se eu trago o conteúdo aqui, eu tenho a responsabilidade de passar a verdade da maneira que eu uso o carro. Eu não vou abrir a câmera e dizer que eu faço uma coisa e no dia a dia fazer outra, não. O início desse vídeo eu dei uma pausa, não vou editar, vou deixar como está, para mostrar para vocês. Se eu levo o conteúdo no canal mostrando que é importante andar com kit emergencial para tirar as contaminações aí, né, que aparecem de uma forma, como agora, que eu não tinha visto, né, e apareceu para mim de uma forma emergencial, ande com esse kit, calibre corretamente o combustível, faça o dever de casa, porque os nossos polos merecem. O seu carro merece e nós merecemos tirar desse carro o máximo de proveito na sua dirigibilidade, no seu conforto, na sua economia, na sua potência. Que esse conteúdo, para você, que está destruindo o seu polo, colocando a sua vida em risco, a de outra em risco, você repense. E para você, que vai comprar o polo, está esperando o polo na data desse vídeo chegar na sua garagem, que esse vídeo lhe ajude. E para você, que está comigo nessa, fazendo o uso correto do carro, vamos juntos multiplicando esses conteúdos, porque, como eu falei, é importante seguirmos aquilo que os fabricantes mandam, que os técnicos mandam. É muito importante. Tem as suas exceções, se você ler o manual, você vai ver que tem as exceções. Mas, nada que danifique o carro, que prejudique o carro, que coloque em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Aqui, no início de janeiro de 2024, na praia de São Corrado, na zona sul do Rio, ao lado do Volkswagen Polo Highline 2024. Eu falo para vocês, vamos cuidar dos nossos carros, vamos aproveitar o máximo que esses carros nos oferecem. E que esse carro oferece, que é tecnologia, conforto, segurança, ergonomia, muito prazer em dirigir, economia de combustível, porque esse carro pede pista. E esse carro merece pista da melhor maneira possível dentro daquilo que os fabricantes indicam e que nós, obrigatoriamente, devemos seguir. Para que, na hora que a gente botar os nossos carros na estrada, a gente tire o máximo de proveito e aquela satisfação mostrada nesse sorriso aqui do Fernando Otávio seja completa. Não é inscrito? Se inscreve. Gostou? Deixa o like. Não ativou? Ative. E vamos juntos em muitos outros conteúdos aqui no canal. Porque, com certeza, a gente vai se ver no próximo vídeo. Um forte abraço. Meu muito obrigado. E vamos juntos. Ficou magoado? Ficou magoada? Você, meu amigo, que assistiu esse vídeo que eu me referi sem citar seu nome, está magoado? Não fique não. Me agradeça. E agradeça a todos nós que pensamos da mesma maneira. Porque você e o seu polo merecem uma parceria perfeita. E não essa parceria imperfeita. E eu qualificando você como destruidor do polo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Meu muito obrigado. 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 Obrigado.